Olá queridos, tudo bom com vocês? Cláudia Malta é o meu nome e este é o meu canal chique, é ser feliz. E o vídeo de hoje, como vocês puderam ver no título, vai ser um vídeo bem apaixonante, né? Vamos dizer assim, eu vou trazer algumas tendências, né? E algumas coisas que eu pude ver por aí do que tá se usando pra gente tá apresentando pra vocês, são algumas dicas, né? Como presentear no dia dos namorados. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não saia daí, fique comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Então gente, como eu falei, esse vídeo é direcionado para o dia dos namorados, né? Eu vou apresentar algumas tendências que eu tô vendo, né? Que as pessoas estão utilizando. A gente vive meio que de tendência, né? Do que tá em alta, do que tá sendo falado no momento. Então eu juntei o útil ao agradável, já que nós estamos chegando próximo à data do dia dos namorados. Então esse vídeo é pra você, que é namorado, que é noivo, que é casado. Por exemplo, eu tenho 36 anos de casado, tenho quase 40 anos junto com meu marido. E eu adoro comemorar essa data, né? Porque dia dos namorados, pra gente que namora, faz parte, né? Dessa data, eu me incluo também. Então você que é casado, que é noivo, que é namorado, enfim. São algumas dicas de tendência que a gente pode presentear a pessoa que a gente ama nessa data tão especial e tão bonita. Então vamos lá, eu tô um pouquinho afastada, né? Não tô centralizada hoje na câmera. Aqui eu vou deixar algumas fotos, passando aqui pra gente ter ideia, né? Quem ainda não sabe do que eu estou falando. Eu vou apresentar item por item. Trouxe algumas coisas que eu achei relevantes, que eu gostaria de ganhar. Então se você se identificar com um desses presentes, né? Com uma dessas dicas, você deixa aqui embaixo, né? Nos comentários, o que você achou, qual presente você gostou mais. O que você gostaria de ganhar. Dá um spoiler pro seu namorado ou pra sua namorada. O que que tá em tendência, o que que tá em alto, o que que você gostaria de ganhar. Eu acho que vai ser um vídeo bem legal, bem descontraído e bem bacana pra gente ter uma visão ampla, né? Do que a gente pode dar e do que a gente pode ganhar, ok? Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, ó, deixe seu like aqui no canal. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, você que tá chegando aqui agora, toda terça-feira, às 19 horas. Sempre tem um conteúdo bem bacana aqui no canal. Eu falo de diversas coisas, né? Que eu gosto, afinal de contas. Chique é ser feliz. A gente tem que fazer o que a gente gosta. E eu tenho várias playlists aqui no canal. E tenho vídeos de tendência, dicas que eu dou como esse. Que eu vou deixar passando aqui no card de vez em quando. E vou deixar aqui embaixo, na descrição, o linkado, ok? Me segue também lá nas minhas redes sociais. Eu tenho o Facebook. O meu Facebook é Cláudia Malta. E eu tenho o Instagram. O meu Instagram é chique, é ser feliz oficial. Por lá, diariamente, eu dou algumas dicas de zona de casa. Dicas de beleza, dicas de culinária, de viagem. Falo da minha família, dos meus netos. Gente, é um conteúdo bem descontraído, bem bacana. E eu falo nele todo dia. Vocês têm a oportunidade de me ver mais de pertinho, né? Como é a Cláudia. Então se você quiser, me segue também nas minhas redes sociais, ok? Então vamos lá. A primeira dica que eu apresento pra vocês, né? A primeira tendência que eu acho que vai dar super certo agora no Dia dos Namorados. Deu certo na Páscoa, deu certo no Dia das Mães. É o coração lapidado, gente. Esse coração lindo, né? Que tá aí em alta, né? Nesses meses, né? De datas festivas. E agora eu acho que em junho, no Dia dos Namorados, não vai ser diferente. É esse coração que pode ser presenteado sozinho. Pode ser em formato de docinho, de brownie, recheado. Enfim, de várias formas, vários tipos de caixinha. E agora no Dia dos Namorados, eu acho que ele vai ser super bem-vindo também, né? Além de ser lindo, né, gente? A segunda dica, né? A segunda opção são aqueles bolinhos chamados bento cakes, né? É uns bolinhos pequenininhos que têm umas frases engraçadas, umas frases direcionadas, né? Eu vou deixar algumas fotos também passando aqui em cima, aqui do lado. Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Mas acho que todo mundo já viu, né? Um bolinho desse. Então vai ser muito legal você comemorar junto com o seu amor, né? Dando um bolinho personalizado com a frase que mais se encaixa com ele. Vai ser bem divertido e bem gostoso também, né? Outra tendência que eu acho que super vai combinar com essa data tão especial e tão linda são os buquês de bombons, gente. São cada buquês lindos que a gente vê por aí, né? Que as pessoas fazem. E pra quem adora chocolate, adora bombom, é tudo de bom, né? É um buquê, né? Como se fosse um buquê de rosas, só que de bombons, né? De chocolate. Então fica aí a dica pra quem gosta de ganhar um buquê. Pra você, né? Variar um pouquinho. Pode também dar um buquê de rosas, né? Um buquê de flores, pra quem gosta também. Mas essa tendência tá super em alta, gente. Dar um buquê de bombons. E é lindo também. E é gostoso, né? Uma coisa também muito legal, gente, pra gente presentear são aquelas caixas de guloseimas, né? A gente geralmente bota o que a gente acha que a pessoa gosta. A gente pode montar em casa. Pode pedir alguém pra montar e montar com o item que você indicar. Então forma uma caixa de guloseimas guloseimas e dar, né? Pro seu namorado, pro seu amor, né? Eu acho que a pessoa vai gostar bastante também. Você vai deixando ela do jeitinho, né? Que o seu amor gosta, né? E dar uma caixa personalizada cheia de guloseimas. Eu acho também que vai ficar bem legal. Entrando nessa vibe, né? De caixa de guloseimas personalizada. A gente pode também dar, né? Uma outra opção. A tradicional sexta de café da manhã, né? É bem tradicional. Isso aí a gente já faz há bastante tempo. Não quer errar? Dá uma sexta de café da manhã. Por exemplo, aqui em casa o Demilson ama café da manhã. Então se é um presente que eu tenho certeza que ele vai gostar, é uma sexta de café da manhã. Então assim, quem não quer arriscar muito, vai no tradicional. Sexta de café da manhã é sempre sexta de café da manhã, né gente? Já acho que eu não tenho como errar. A gente também personaliza ela, bota do jeito que o nosso amor gosta e fica um presentão, né? Pra ele e pra gente também. Que a gente participa junto, né? Do café da manhã. Festa na caixa. É outra tendência, gente, que tá muito legal bombando aí pela internet. Festa na caixa. O que você faz? Você faz uma festinha particular, né? Vou deixar algumas fotos passando aqui também. Você faz uma festinha particular a dois. Tudo aquilo que você gosta, né? Que tenha numa festa. Um pouquinho de docinho, um pouquinho de salgadinho. Um pedacinho de torta salgada, um pedacinho de bolo, uma champanhe, um refrigerante, um vinho. Enfim, gente, você pode fazer a sua festa na caixa e comemorar a dois com o seu amor. Também é uma super dica pra esse dia dos namorados. Outra coisa bem legal que tá se usando também é a caixa fundi. Gente, o fundi é uma coisa muito legal, né? Que você pode estar explorando tanto a parte doce como a parte salgada. Agora a gente tá chegando aí nesse período de friozinho. Tudo a ver, tudo combina. Então, assim, um presente legal também é uma caixa fundi para o seu namorado. Se ele gosta desse tipo de presente, a gente tem que saber também presentear, gente. A gente não vai dar uma coisa que a pessoa fala Ah, que legal! Por exemplo, gente, eu não gosto muito de ganhar rosas. Então, o meu marido já sabe. Então, ele nunca vem pra mim e me dá um buquê de rosas. Então, assim, pensa bem no que você vai dar, né? Pro seu amor, pra você não gastar dinheiro à toa e não ficar decepcionado. Nem você, nem ele, nem ela. Então, assim, dá o que você acha que vai tocar mais o coração, vamos dizer assim. O que vai ficar mais feliz dentro dessas dicas, dessas tendências aí que a gente tá usando. Então, assim, se o seu amor gosta de fundir, é bem legal você arriscar também por esse lado. Outra tendência bem legal também, gente, saindo um pouquinho agora dessa parte de comida, né? A gente só falou de comida até aqui. Até agora, né? São os balões, gente. Os balões personalizados. Tem cada balão lindo que você pode personalizar, botar a frase que você quiser, botar o nome do seu amor, né? Tem balão com LED, né? Balão com pisca-pisca. Enfim, são balões lindos que hoje em dia tá super em alta e você também pode estar presenteando, né? É um presente aí pra você personalizar e tirar algumas fotos e guardar. Ele dura bastante tempo, né? Então, também é muito legal. É uma tendência muito legal pra quem quer presentear o seu amor nessa data tão especial. E por último, mas não menos importante, são as nossas canecas. As tradicionais canecas personalizadas, né, gente? Não quer errar? Dá uma caneca. Eu acho que todo mundo gosta de caneca, né? O meu marido, ele ama caneca, gente. Sempre quando a gente tem alguma oportunidade, porque ele ama café, então, e gosta de café com leite, então, o Demilson adora uma caneca, gente. E a caneca personalizada, ela é linda, né? A gente manda fazer ou com a foto da pessoa, ou com o nome, ou com uma frase que a pessoa gosta. Enfim, gente, tem várias coisas que a gente pode colocar naquela caneca e presentear a pessoa amada é um presente que fica marcado. Eu tenho algumas canecas que eu ganhei de amigas, que eu ganhei de funcionários, que eu ganhei do meu marido. Então, são, assim, coisas que ficam marcadas. Eu acho que também vale a pena, né? Quem quiser explorar esse lado tão tradicional que é uma caneca personalizada nessa data também tão especial. O que vocês acham? Então, coloca aqui embaixo o que vocês acharam dessas dicas. Se vocês gostaram, qual presente que vocês gostariam de ganhar, que vocês gostariam de dar. Coloca aqui embaixo que a gente vai responder todo mundo com todo carinho, tá bom? Então, é isso, queridos. Esse foi o conteúdo de hoje. Se você gostou, você já sabe, não esquece, ó, o seu like aqui no canal pra fortalecer o canal. Se você não é inscrito, você já sabe, se inscreve no canal. E não esqueça de ativar o sininho pra você receber toda semana as notificações. Toda terça-feira, às 19h, aqui no canal, sempre tem um vídeo novo que você não pode perder. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração. Tchau!